Entre montes e vales, onde o frio e o calor se extremam a cada inverno e verão, a produção da azeitona é escolhida para dar vida a estas terras. Nós produzimos cerca de 700 mil litros por ano, 350 mil de azeite biológico e o restante de azeite de denominação de origem protegida aqui de Trás-os-Montes. O nosso olival são cerca de 100 hectares, mas nós recebemos a azeitona de outros agricultores aqui da região. Temos três marcas no mercado, que é o Casa Aragão, que é DOP, Trás-os-Montes, o Casal Vilarissa, que é DOP, Trás-os-Montes, que é um exclusivo modelo de continente, e depois temos o Alfandaga, que é o melhor azeite que nós temos, que é o biológico. O Alfandaga acabamos de ganhar um prémio agora em Israel, uma medalha de ouro, na Terra Olivo. É um produto extremamente premiado, talvez um dos mais premiados do nosso país. Para o novo ano de produção, esta casa decidiu lançar uma novidade no mercado, no mínimo arrojada. Nós lançamos a novidade, é um azeite, que chama-se ouro líquido, e o ouro líquido vem do nome ouro líquido transmontano, que é o azeite, e a ele adicionamos-lhe partículas de ouro combustível. O ouro já era utilizado pelos egípcios no combate a uma série de doenças, artrites, artroses, líbido sexual, ajudava a alimentar os radicais livres, ajudava a combater a obesidade, etc. E nós decidimos, juntamente, associar, digamos assim, essas vantagens do ouro às vantagens do azeite. O azeite é rico em polifenóide, é rico em beta-caroteno, é rico em vitamina A, D, E e K, uma série de vantagens para a saúde. Além das propriedades e benefícios do azeite com ouro, há neste lançamento uma clara estratégia de comunicação por parte desta empresa do interior transmontano. Nós vivemos numa crise grande, e esta crise já existe há dois ou três anos. E nós temos que chamar a atenção, primeiro para a nossa região, nós estamos longe de tudo. E nós só conseguimos chamar a atenção se tivermos alguma inovação, ou alguma coisa diferente. Isto é um ponto. O segundo ponto é, em termos comerciais, é extremamente importante termos um produto diferente. Se nós formos a uma feira de produtos, seja ela qual for, nós vamos ver os stands, e aqueles que têm mais gente são aqueles que têm uma novidade, que chamou a atenção. Eu, por exemplo, acabei de vender agora 50 caixas de azeite para a Suécia. E o que o obrigou a vendê-lo, o que ajudou a venda, foi o produto que lançamos no ano passado, que foi o primeiro azeite biológico para crianças, o Alphandak Kids. Esse azeite chamou a atenção desse distribuidor e ele comprou duas caixas desse azeite. Mas das duas caixas, comprou 48 de todos os outros azeites que nós temos. O azeite transmontano tem a fama de ser de ouro e agora pode ser saboreado literalmente como tal. O azeite transmontano tem a fama de ser de ouro e agora pode ser saboreado literalmente como tal.